Música Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, você está com imagens aí na sua tela De uma tentativa de assalto que aconteceu no bairro Parque das Nações Ali na zona norte de Manaus, olha só o que acontece Você percebe que uma mulher está chegando na sua casa Retira as chaves, isso aí é um motorista por aplicativo No qual ela utilizou o serviço e já tenta entrar na sua casa Está vindo de alguma localização? Certamente está vindo de um bloco de carnaval, estava brincando carnaval Mas olha só, tem outro tipo de pessoa aí também brincando durante esse feriado E você está vendo aí na sua tela, uma dupla desce de um carro de modelo HB20 E já aborda o motorista por aplicativo Enquanto o outro tenta assaltar a mulher que, claro, se livrou desse assalto por pouco Se livrou desse assalto porque rapidamente conseguiu entrar na sua residência Mas olha o que está acontecendo aqui em Manaus Enquanto muitos brincam de carnaval, enquanto muitos aproveitam aí Nesse feriadão tem gente também aprontando principalmente nas regiões Onde há pouca movimentação que foi o que aconteceu aí no bairro Parque das Nações Agora, Gesiel, tem alguma imagem que me mostre o detalhe do rosto dessa dupla aí? Tem alguma imagem que pode mostrar? Não tem? Infelizmente nós não temos A imagem é muito embaçada Mas você que conhece, você que sabe quem são aí Esses camaradas, entre em contato com a polícia Está certo? Para ajudar a colocar essa dupla atrás das grades Para que não haja novas vítimas Agora, Valdir, o que chama a atenção é justamente isso Enquanto muita gente está se divertindo Muita gente está no carnaval Os lugares ficam vazios Ficam com pouca movimentação E os camaradas tentam fazer aí essa prática de assalto, Valdir Verdade, Luiz Como já se não bastasse nosso efetivo policial Que já não é o suficiente Para dar segurança a toda a nossa população Temos também aí uma carga muito grande Que os eventos de carnaval Absorvem ainda mais o nosso policiamento Mas infelizmente nós sabemos que Se tivermos milhões de policiais É o tipo de crime que não tem como evitar O que tem que evitar, meu amigo Infelizmente, é ter o devido cuidado Está chegando um carro É uma rua deserta Está chegando um carro próximo a você Próximo ao seu carro Evite de parar naquele momento Se possível, faça um círculo Ali no quarteirão ou na rua Espere estar o máximo de segurança possível Para que você possa descer do seu carro Os motoristas aí Abrir, poder destravar seu carro Mas sabemos, Luiz Que não tem como evitar Quando eles estão para fazer o crime Cometem mesmo o crime Não tem jeito Infelizmente Exatamente, Valdir Agora olha só Vem cá, volta para mim aqui, Gisele Deixa eu dizer uma coisa Então você, para agir com prevenção Tem que fazer isso Que o Valdir muito bem disse Antes de entrar na sua casa Dê uma volta no quarteirão Vê como é que está a movimentação Se tem gente parada por ali Há muito tempo A gente sabe que isso é estranho Eu, particularmente, faço isso Particularmente faço isso Isso é a medida de segurança Justamente para inibir que eu possa ser vítima de assalto Como ia acontecendo com essa mulher Como ia acontecendo com essa mulher O motorista por aplicativo com certeza foi assaltado Porque o camarada vai de pronto lá no veículo Então, isso que aconteceu Mas olha só O programa Anamira já está no ar 10h04 Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Que vai até às 11h Quero convidar você que está em casa Você pai, você mãe, você filho Você gerro folgado Que passou o carnaval todinho tomando uma gelada E dormindo na casa da namorada Seja bem-vindo também Mas antes eu quero dizer o seguinte, Valdir Tem que começar a arrumar um guarda-roupa novo Porque eu estou começando a comprar as miniaturas de taça Do meu Flamengo Que está ganhando quase todo final de semana Tem título, meu amigo Aí não dá, minha gente Aí não dá Eu imagino que o cara vai falar algo sério Ele vira para falar Eu não vou falar o que eu penso Ok, ok Houve um equívoco Esse fiasco que ele acabou Quero dizer o seguinte 2020 não tem pra ninguém É Vasco na cabeça Esses títulos de um pequeno Não interessa Então, meu povo Quero pedir para você que já está acompanhando o nosso programa na live Lá no arroba TV em Tempo Online Comece a compartilhar Convida todo mundo Diga, ó Para começar o dia bem Eu tenho que assistir na mira aqui no canal 10.1 Na TV em Tempo, Valdir E já vou de informação Posso ir? Claro Então vambora Vem cá comigo Durante o carnaval um homem foi preso Depois de passar por um... Depois de se passar, minha gente Depois de se passar por um policial civil Em um posto de gasolina Isso mesmo O camarada, além de fantasiar ali o pensamento dele Achando que ele era policial civil Colocou em risco a vida da população A Bárbara Mitoso Está ao vivo, meu direto? Ela? Está ao vivo? Então coloca ela aqui na tela já pra mim Bárbara Seja muito bem-vinda ao programa na mira E olha só Conta essa história aí O camarada quer dizer que se disfarçou de policial E ainda estava armado Olá, Luiz Bom dia Bom dia, Valdir Bom dia pra você que acompanha o programa na mira Isso mesmo, Luiz Olha, esse homem Esse empresário de 34 anos Identificado como Alisson Pinheiro Ele estava nesse posto de gasolina Tem um vídeo, inclusive Que viralizou, né? Postaram aí nas redes sociais Pra poder encontrá-lo, inclusive Porque esse caso aconteceu ontem Por volta das 6 horas da manhã E aí durante o dia O vídeo ficou viralizando Até que a polícia pudesse encontrar o Alisson Pra que ele pudesse falar, né? Em favor dele O que que realmente tinha acontecido Agora o detalhe, Luiz Por volta das 9 e meia da noite Veio um homem de 56 anos Uma vítima Que inclusive foi baleado na perna Por conta desse tiroteio É bom ver o vídeo Pra poder as pessoas entenderem O que que aconteceu Exatamente Coloca o vídeo aí Pra que as pessoas possam entender Luiz Olha, eu já tomei sorte, entendeu? Não se identifica, nem nada Pois é, cadê a turma? Para! Agora eu vou pegar A turma aí Para! Tira! Para! Tira! Tira! Tira o que todo mundo está ativando aqui E aí, cara? Eu já quero achar você tá aí Do local Agora tu quer Tem que pagar de dois Pra todo mundo Todo mundo está te olhando aqui Olha aí, você vê no vídeo Que realmente foi um momento De conflito ali Ele estava muito alterado As pessoas também Não se inibiram Por ele estar armado E começaram a discutir com ele Então realmente foi um momento Então realmente foi um momento de tensão Que as pessoas passaram Nesse momento Ali nesse posto de gasolina Que fica na Avenida do Turismo E aí, Luiz Ele inclusive se pronunciou Através de redes sociais Falando que na verdade Ele havia sofrido Uma tentativa de assalto Inclusive a gente tá aqui Bem na frente do veículo dele Que tá apreendido Aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia Onde você pode até perceber, Luiz Que tem marcas de tiro No carro dele E aí ele disse Que isso é justamente De uma tentativa de assalto E aí ele foi querer Confrontar os bandidos Mas a gente vê no vídeo Tem uma dificuldade De identificar essa situação Ele ainda falou em redes sociais De que na verdade As pessoas só compartilharam Uma parte Só filmaram a parte Onde ele estava alterado E aí tudo isso Segundo o boletim de ocorrência Que a gente deu uma olhadinha Viu todas as informações E aí a gente tá repassando aqui Tudo aquilo que foi repassado Pra gente Inclusive pela própria polícia Viu, Luiz Então a gente percebe Que realmente é uma história Bem complicada, né Esse empresário aí Ele se defende Diz que na verdade Ficou alterado Por conta de uma tentativa De assalto Mas aí ele deve responder Pela tentativa de homicídio Porque um homem acabou Sendo baleado na perna Ele tá com o estado de saúde estável Não corre risco de morte Mas foi atingido Então esse homem Esse empresário Ele deve responder por isso E também por se passar Por policial civil Inclusive sobre isso Ele fala que falou isso Pra inibir os bandidos Essa foi a fala Desse empresário Então aí agora A gente só aguarda realmente A justiça Que a justiça seja feita Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Nossa querida Babi Agora vem cá comigo Gesiel Volta a imagem aqui pra mim Eu tô um pouco ruim da garganta Não vou falar muito alto Olha só A garganta já tá até ruim aqui Mas vem cá Deixa eu dizer o seguinte Quer dizer que então Ele tava mansinho Tava mansinho, né Só se alterou Por conta da tentativa De assalto Então tem que fazer o seguinte A polícia tem que ir lá Com esse senhor De quase 50 e poucos anos Ver se ele era o assaltante Porque o tiro foi nele O tiro foi nele Se ele disse que era vítima De assalto Então que ele prove Que o senhor Que ele acertou o tiro Que ele prove Que o senhor Tava tentando roubar ele Porque as imagens As imagens estão aí O que a gente vê na imagem Mostra Esse daí é o do carro dele, né Isso aí é o do carro dele Essa imagem ao vivo Tá certo Com o repórter cinematográfico Carlius Que tá ao lado Da nossa querida Babi Agora Gisele Me traz o vídeo novamente Aí na tela Coloca em tela cheia Aí e aumenta o volume Aí pro povo de casa Ouvir o que aconteceu No momento ali Volta aqui pra mina 3 Deixa eu te dizer uma coisa O camarada teve coragem De se fantasiar Achando que era policial civil Em posse de uma arma Colocou ali em risco A vida de muitas pessoas Aí ele vai dizer Que era vítima de assalto Então quer dizer Que todo mundo Que tava ali no posto Tava tentando assaltar ele Tava tentando assaltar ele Beleza Que legal Que maneiro Ele tava se fantasiando De policial civil E agora Abre aqui na 12 Com o Mico Valdir E agora Valdir Ele vai se fantasiar De presidiário Simples assim De detento Mais um pouco aí Volta o vídeo dele Se movimentando lá na área Produção Volta o vídeo Por favor O vídeo lá Ele próximo ao carro Para um pouco aí Para um pouco a imagem Eu quero a lataria do carro Onde após surgiu As marcas de tiro Eu quero ver isso aqui Produção Tá Continue Porque eu não sou Eu não sou perito Eu não sou policial Mas o que se percebe Que até o momento Não tinha marca nenhuma De tiros aí Não tinha nada aí Que identificasse Que o carro Nesse momento aí Ele já tivesse sido Assaltado Não vejo O que se percebe É que após isso aí Se percebe O que eu ouvi falar O que eu não vou confirmar É que houve sim Uma perseguição Atrás dele Não sei se foram taxistas Como me falaram Ou se foi a polícia Mas na tentativa De prendê-lo Houve essa perseguição Ele foi Foi quem começou A troca de tiros E nesse momento aí Me parece que também Que tinha um policial Lá no posto Esse policial Efetuou alguns disparos Sim contra ele Houve Não vejo Não dá para verificar Consegue O que você está conseguindo aí Eu não estou Verificar nenhuma marca Então isso aí Descaracteriza Toda a versão dele Lá na delegacia Ou se realmente Ele falou isso Na delegacia Isso aqui É que nós estamos falando Que ele está falando Que houve Essa perseguição Houve disparo Agora pergunto o seguinte Essas pessoas aí Que ele fala Que foram assaltadas Parece, meu amigo Visivelmente Que é amigas dele Porque se essas mulheres Não o conhecem Eu vou lá Abrir a porta do carro Mandar o cara entrar O cara atirando Para cima Apontando arma Para todo mundo Eu vou lá Se eu não conheço O cara Eu vou lá Abrir a porta Eu não vou Então muitos Dessas pessoas aí É muito fácil Identificar Daí as imagens É muito fácil Identificar Muitas dessas pessoas Pode esclarecer Melhor lá na delegacia Agora a gente percebe Visivelmente Que ele está Que ele está Transtornado Aí já veio Na toa No meio da rua A esmo Ele atirou Segundo me falaram Que ele atirou Em direção A multidão Não dá pra ver Quem estava na frente Só deu pra ver Que ele abaixou a arma E atirou E efetou Alguns disparos Então meu amigo Pense duas vezes Antes de tu beber Antes de você sair Na rua Com uma arma na cintura Se você não tem Essa capacidade Deixe a sua arma em casa Quando você estiver lá Com sua família Para proteger a sua família Agora eu quero pedir O Luiz Como é que é Luiz? É um, é dois, é três, é quatro É cinco segundos De parabéns pra polícia Pra botar esse vagabundo Atrás das grades Então bote aí Parabéns Muito bem Antes de eu chamar A próxima matéria Eu quero dizer o seguinte Valdir Uma hora tu questiona a polícia Uma hora tu denuncia a polícia Uma hora tu pede parabéns Pra polícia Eu questiono Quando eu não tenho certeza Do que houve Eu sou de sacanear A polícia assim Quando é polícia Vagabunda E parabenizo O que eu mais parabenizo aqui É o bom trabalho da polícia É o bom trabalho da polícia Eu vou estar sempre aqui Eu vou estar denunciando policial Vou estar denunciando jornalista Apresentador Se não preste meu amigo Todas as classes Tem gente que é boa Que não é Infelizmente Tá? É político É todos Todos Se prestam Vou estar elogiando Quem não presta Eu vou estar difamando Vou estar denunciando aqui E falar em polícia Vamos chamar outra matéria A polícia militar Por meio da ROCAM Olha aí Tá vendo a boa polícia Aprendeu arma de fogo De uso restrito De uma grande E uma grande quantidade De droga Durante uma festinha Particular Lá no bairro do Crespo Na zona sul de Manaus E quem esteve lá A Débora Martins Vai contar melhor Essa história pra gente Pois é O pilotão da ROCAM Recebeu uma denúncia Na madrugada Deste domingo De que na rua da Paz No bairro Crespo Zona sul de Manaus Estava acontecendo Uma festinha Particular E lá Estava acontecendo Vendas de entorpecentes De acordo com a polícia Um homem identificado Como Saimo Era o que estava Chefiando a venda De drogas No local Foi abordado um elemento E com este elemento Foi encontrado com ele Uma pistola calibre 9mm E Feito A revista no local Encontrado Mais uma quantidade Expressiva De entorpecentes No local Supostamente Maconha E 6kg E pouco Mais ou menos De Ox Havia pessoas No local Não Ligadas A tal festa Porém Estavam nas proximidades Mas a denúncia Tratava apenas De um elemento Com as características E ele foi abordado E com ele Localizado no armamento Porque depende Do que eles tem Como festa Às vezes Um local Onde tem O consumo De entorpecentes E um som Tocando música Que seja numa caixinha É uma festa Para eles Tanto o material Aprendido Quanto o Saimo Foram apresentados No primeiro distrito Integrado de polícia Saimo recebeu Voz de prisão E está Aguardando aí Os procedimentos legais Volto com você Obrigado Veja só É Muitos dinheiros Trocados Muitos Põe a imagem completa Muitos dinheiros Trocados Muita droga E uma arma É o kit completo Dos traficantes Dos boqueiros Dos aviões Que nós vemos aqui Infelizmente Tem uns aqui Na nossa cidade de Manaus Em todo o Amazonas Está aí É o kit completo Aqui Só faltou Está aqui a balança Já ia falar Que não tinha balança Mas tem Está aqui a balança Então esperamos Esperamos Que essa atitude Que essa ação Da Rocam Não seja mais Aquela Velha história De estar enxugando gelo Que a justiça Permaneça Tenha Esse vagabundo Atrás das grades E por muito tempo Que não dê mais trabalho Para nós Que não vá lá Aliciar nossos filhos Em porta de colégio Estamos combinados assim Vai para a audiência De custódia Vai Mas que não seja A audiência De só tódio Segure ele Atrás das grades Que ele pague O seu crime Luiz Mais uma vez Agora sim Parabenizar Mais uma vez A nossa querida Rocam E olha só Isso aí é o kit PVT É o kit PVT Festinha privada Dos traficantes Segundo informações Ricardinho Qual era a música Que estava tocando lá Ricardinho Qual era a música Que estava tocando Na PVT Era essa Essa era a música Que estava tocando Na hora Dos camaradas Que estavam lá Na festinha Aí aproveita E utiliza Tudo isso aí Que está Nessa foto Que você está vendo Vem cá comigo Tira aí rapidinho Vem cá comigo Olha só Não Tira a música Ricardinho Não tira a imagem não Isso Coloca em tela cheia Aí para mim Por favor Gisele Olha o número Da Rocam Você que está aí Em casa agora Neste momento Tem um vizinho folgado Que também faz Essas PVT Zinha perto da sua casa E você está chateado Já não aguenta mais Esse vizinho Faz o seguinte Peço para a Rocam Ir lá Dar uma passada Esse número aqui 992807574 Qual é o número Luiz? 992807574 Você pode entrar Em contato Pode denunciar Boca de fumo Pode denunciar O camarada folgado Que anda com arma Na cintura Igual aquele camarada Que estava se fantasiando De policial civil Vá e denuncie Porque uma coisa Ou outra Onde há fumaça Há fogo Se você está vendo Uma movimentação diferente Tá vendo Camarada Chegar num quintal Ou num terreno Com 10 reais E está voltando Com 1 real No bolso Vá lá meu amigo Comece A fazer a sua parte Denuncie E entre em contato Com a polícia Abre aqui na 2 Para mim Ó A gente vai para o primeiro Comercial de hoje É jogo rápido E já já A gente está de volta Mas sai daí Eu posso alertar o pessoal Que não sai Porque nós temos uma entrevista Com a doutora Debra Marcos Entendeu? Aquela delegada arrochada Já já vai estar aqui No município conosco A gente vai ter em contato 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 A gente vai ter em contato